Antes, a consulta psicológica era assim, frente a frente, mas com a pandemia passou a ser online. O que muita gente não sabe é que esse sistema de atendimento não é tão novo assim. Em 2018, foi criada a resolução do atendimento online, mas ela não permitia. Então, ela tinha algumas coisas. O psicólogo precisava ter um site, ele precisava de uma aprovação do conselho, garantindo de que maneiras ele ia estar fazendo sigilo, várias coisas que ainda também hoje a gente precisa ter. Mas ele era um pouco mais burocrático. Então, com a pandemia, o que aconteceu? O psicólogo precisa estar registrado no conselho e fazer o cadastro numa plataforma que chama EPCI. Então, ele se cadastra lá para avisar para o conselho que está atendendo, fazendo atendimento, e para a população, para o paciente, ter essa garantia também se ele for buscar, que é que ele é um profissional, que não é uma pessoa sem formação. Com a pandemia, o número de profissionais cadastrados para fazer atendimento online aumentou quase 450%. É o caso da Rafaela. Hoje, 55% dos atendimentos dela são feitos assim. Mas é claro que essa forma de atender exigiu adaptações. O uso de mais ferramentas e conhecer mais ferramentas, inclusive o uso da tecnologia. Isso, sem sombras de dúvida, nós psicólogos tivemos que nos desenvolver para garantir uma segurança, uma qualidade de sinal, de internet e tudo mais. A psicóloga explica que para garantir a qualidade dos atendimentos, é preciso tomar alguns cuidados. Nas sessões online, a gente precisa ter um cuidado de ambas as partes. Onde o cliente precisa ter um cuidado, de uma proteção. Então, escolher o lugar que vai fazer a sessão de terapia, o local, a internet, a privacidade principalmente. E o terapeuta da mesma forma. Garantir uma qualidade de internet, de equipamentos e postura também. Porque a gente não pode atender também em qualquer lugar o cliente. Não é só porque você usa um fone de ouvido que tem que ter esse cuidado, esse zelo, porque é um atendimento psicológico e requer uma postura adequada do terapeuta. Em alguns casos, a consulta deve ser presencial, o que é avaliado pelo psicólogo. Mas em um ponto, todos concordam. O atendimento online veio para ficar. Hoje eu faço presencial e online. Mas dependendo da situação, eu peço que o cliente venha presencial. Entre você fazer um atendimento online ou presencial, qual é o melhor? Não existe o melhor, existe aquele que é feito.